Quinta-feira, 19 de março, ou seja, falta menos de um mês para Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson e para o UFC 249, do dia 18 de abril. E Dana White, que já cancelou três Fight Nights entre o final de março e o começo de abril, segue com um tom desafiador, mesmo trancado em casa em quarentena. Abre aspas. Habib vs Tony vai acontecer, isso posso garantir, custe o que custar. Se você é fã, jornalista ou acompanha esse esporte, você gostaria de apostar contra mim? Quer apostar que eu não consigo realizar um evento de MMA? Achei que em algum ponto as pessoas parariam de duvidar de mim, mas pelo visto isso ainda acontece. Eu tenho a minha arena, a minha produção, tudo necessário. Não há muito que eu não possa realizar nesse esporte, disse a emissora canadense T.S.N. O presidente, que nessa entrevista citou a estrutura em Las Vegas, tem relação estreita com a Comissão Atlética de Nevada, que é um órgão estatal regulador, mas vale lembrar, recebe uma pequena porcentagem de cada evento do UFC mandado em Las Vegas. Não dá para descartar a hipótese da proibição imposta até o dia 25 de março não ser estendida. E aí sim, Habib vs Ferro são rolar no quartel general do UFC. O grande problema é que hoje, faltando um mês, Las Vegas fechou completamente. Os cassinos estão apagados, coisa que o próprio Dana White disse nunca ter visto na sua vida. E o mais importante, a última ordem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e amigo pessoal de Dana White, foi de evitar aglomerações de 10 pessoas ou mais. E por isso, só por isso, ele cancelou os 3 eventos. E abrindo um parênteses aqui, com 10 pessoas não conseguem montar nenhuma live de perguntas e respostas com Habib e o Ferguson. Isso tudo quer dizer uma coisa, se até o início de abril a situação não melhorar dentro dos Estados Unidos, o UFC 249 será em outro país, onde Dana White vai poder trabalhar junto com as autoridades locais num plano. Nos últimos dias, lá na Rússia, o pai do Habib, o seu Abdu Manap, disse que esse evento provavelmente vai rolar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Esse país tem 115 casos confirmados e o governo de lá afirma que a situação, a pandemia está sob controle. Vale lembrar que Habib é um popstar no mundo islâmico e foi lá que ele finalizou o Dustin Poirier em setembro de 2019. A própria Rússia, com extensão de 6,6 milhões de milhas quadradas e menos de 200 casos confirmados, eles têm lá uma política de fronteiras fechadas, pode ser o destino final. Novamente, Habib é um herói nacional e o populista Vladimir Putin adoraria ganhar popularidade oferecendo um show num momento difícil como esse. Em outras palavras, o UFC tem pra onde correr e o evento, vamos ser sinceros, depende dos dois protagonistas. Se eles tiverem que cancelar boa parte do restante do card por dificuldades logísticas, né, cada um tá num país e mantiver ali a luta principal, mais duas ou três, eles farão. E o mais importante é que os dois estão aptos. Pega o caso do russo, por exemplo, Javier Mendes, dono da América Kickboxing, a Calib fechou completamente a academia. Ninguém entra e ninguém sai. Apenas Habib tem a chave pra entrar e sair a hora que quiser com seus colegas daguestaneses. Abre aspas. Temos que manter o local seguro pra ele. É claro que afeta, mas ele tem que lutar. A atitude é, preciso lutar com o Tony e até que me digam pra parar, vou treinar pra lutar, disse Javier à ESPN. No Instagram de seu empresário, Ali Abdelaciz, o campeão fez couro. Abre aspas. Não me importo com o lugar, me tranque com ele em qualquer arena. O público pode ficar em casa, seguro, mas essa luta precisa acontecer. O peso leve precisa se mexer, seguir em frente. O próprio Tony Ferro, sou um bicho meio que por natureza, solitário, antissocial, nunca treinou numa grande equipe e a gente viu exatamente no reality show The Ultimate Fighter a dificuldade que ele tem pra conviver em grupo. Já monta normalmente o seu campe personalizado, pras suas necessidades, pertinho da casa, dentro da sua academia. Então, ele não pisou no freio em nenhum momento. Segue lá, treinando com duas ou três pessoas, subindo montanha e fazendo todas aquelas maluquices que no final funcionam pra ele. Então, por hora, esse é o resumo da ópera. Tenho certeza que Dana White vasculhará o planeta pra montar um octógono com os dois dentro, três jurados, luzes e algumas câmeras. No site blurryelbow.com também saiu um artigo sugerindo que a Endeavor, que pagou 4 bilhões de dólares pelo UFC em 2016 e teve mais de 100 milhões de dólares de prejuízo no ano passado, tá sangrando o caixa do Ultimate pra cobrir outros compromissos. Eles, inclusive, tentaram abrir capital, né? Fazer um IPO no final de 2019 pra captar recursos do público, mas acabaram desistindo por baixa demanda. Meses e meses sem programação, sem os pay-per-views da vaca leiteira, portanto, pra ele seria uma tragédia. Então, por todos esses incentivos e demandas e o tempo pra manobrar, né? Ainda falta um mês e a vaidade, o orgulho do promotor eficiente Dana White atuando. Por mais que a situação deponha contra, seja desaconselhável, a luta deve, de fato, acontecer. Agora, também não comemorem antes do tempo. O Brasil, por exemplo, hoje fechou parte do espaço aéreo. Se isso acontece nos Estados Unidos, não tem saída, não tem o que fazer. É provável que a situação ainda piore um pouco antes de começar a melhorar. E essa luta é tão cagada, meus amigos, que hoje saiu até a notícia que em abril, um asteroide de 4.1 quilômetros pode colidir com a Terra e acabar com a vida humana. Então, é melhor cancelar logo pra ver se manda uma mensagem e o universo se acalma. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que todo o empenho do Dana White, a necessidade da empresa levantar uma grana, é necessário pra pagar essa zica de uma luta que já foi cancelada 4 vezes? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Meu último vídeo foi sobre Michael Chandler, um dos maiores lutadores da história do Bellator, cujo contrato se encerra na próxima luta e tá de olho no UFC. Confiram tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.